Olá, super concurseiro, olá, super estudante, olá, super vestibulando, muito bem, aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Este vídeo é um vídeo super especial, por quê? Porque ele é dirigido especialmente para quem está começando a sua trajetória em direção a sua aprovação no concurso público dos seus sonhos. Eu fiz uma pesquisa com vários dos meus seguidores e eu tenho percebido que muitos daqueles que me seguem são pessoas que estão começando a sua preparação e que tem muitas vezes no máximo 3, 4, 5, 6 meses de preparação. Também tem outras pessoas que já estão estudando há mais de um ano, há dois anos, três anos, tá? Mas esses com muitos anos de estudo, eles já são muito poucos, por quê? Porque ao longo da caminhada, depois do primeiro ano de estudo, 85% dos estudantes, 85% dos candidatos, simplesmente desistem. Então, a grande sacada para você não desistir é tentar passar no seu primeiro ano de estudo, tá bom? Então, há outros concursos que exigem, talvez, 2 até 3 anos de estudo pelo seu grau de dificuldade. Mas, da mesma forma, com esses concurseiros, com esses candidatos a esses concursos mais difíceis, de alta complexidade, o que acontece é a mesma coisa. Bate um ano, o cara pega e desiste e engaveta o sonho de ser servidor público. Muito bem. Então, isso aqui é como se fosse um pequeno manual do concurseiro público. É um pequeno manual do concurseiro iniciante. Então, eu quero ajudar quem está começando a entrar na rota correta. Alguns dias atrás, eu terminei de ler esse livro aqui, chamado Quando? Quando? Os segredos científicos do timing perfeito. Do Daniel Pink, eu já li um outro livro também chamado Motivação 3.0, que, inclusive, eu também utilizo no meu curso, no curso comoestudar.com.br. Então, lá eu falo sobre o Ikigai, sobre a teoria dele da motivação 3.0. Mas, nesse livro aqui, ele fala da importância de você começar qualquer projeto seu da maneira correta. Então, ao tratar do timing, do tempo perfeito para você tomar as decisões na sua vida, ele diz que aquelas pessoas que começam um determinado projeto do jeito certo, e na hora propícia e na hora certa, essas pessoas tendem a ter muito mais êxito do que aqueles que não começam do jeito certo. E é muito óbvio, você nem precisa fazer uma pesquisa muito complicada, porque, afinal de contas, se você começa a fazer a coisa do jeito errado, obviamente, a sua chance de fracasso é muito grande. Se você começou um projeto do jeito errado, o mais comum, o mais fácil de acontecer é que esse projeto fracasse. Então, é muito importante que você comece a sua preparação do jeito certo. Tá bom? Do jeito certo. Então, aqui, pode ser que você já me conheça há algum tempo, pode ser que você esteja me conhecendo agora, mas o que eu te peço é um voto de confiança. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou dar pra você o quê? O timing perfeito, o jeito perfeito pra você começar a sua preparação para os seus estudos, pra você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos do jeito mais perfeito possível. Ok? Então, vamos lá. Me acompanhe. Me acompanhe, porque a nossa trajetória em direção ao seu concurso e à sua aprovação vai ser uma trajetória a mais breve possível. Se você não começar do jeito certo, você vai ficar dando volta, indo pra lá, indo pra cá, e o seu êxito vai demorar um pouco mais a chegar. Aí você ainda vai correr o risco de desistir. Então, confie em mim. Confie em mim, que eu já passei em vários concursos públicos, eu tenho vários cursos superiores, já fiz uma pesquisa com mais de 6 mil estudantes, já fiz uma grande pesquisa sobre os hábitos de estudos de mais de 6 mil estudantes, tenho muitos alunos me acompanhando no método como estudar, então eu sei como te ajudar. Então, me acompanhe. Vamos lá, tá bom? Eu quero que o seu começo seja um começo certo pra você chegar de forma segura no seu destino. E o seu destino qualquer é a sua aprovação. E você sabe qual a melhor aprovação que existe? A melhor aprovação que existe é a aprovação rápida. O sonho de todo concurseiro é ser aprovado rapidamente. Não tem ninguém que fale assim, ah, eu quero ser aprovado daqui a 5 anos. Não, eu quero ser aprovado agora, eu quero ser aprovado o mais rápido possível. A minha filha, por exemplo, ela fala que quer ser diplomata, mas ela ainda está no segundo ano do ensino médio. Então, tudo bem, ela só vai ser aprovada depois que ela acabar o segundo, depois que ela acabar o terceiro ano do ensino médio, e talvez 4 ou 5 anos de faculdade. Então, tem chão ainda pra ela ser aprovada. Mas se você já reúne todas as condições para tomar posse, a única coisa que você precisa fazer é se preparar do jeito certo, ok? Então, vamos lá. Me acompanhe, me siga. Os aprovados em concursos públicos, eles não são necessariamente as pessoas mais inteligentes, tá? Então, não pense que o cara que é aprovado no concurso público é um cara que tem uma poderosa capacidade de memorização ou é um cara que tem um QI de 150, 160, 170... Não, não é isso, não. Os caras que são aprovados em concursos públicos, em concursos públicos até mesmo muito difíceis, são pessoas normais, são pessoas comuns, como você, que souberam reunir as condições necessárias para conquistar a sua aprovação, ok? Então, não fique imaginando e fantasiando que as pessoas aprovadas são pessoas de outro planeta. Não, ao contrário. O que geralmente acontece é que você olha para o cara que foi aprovado e fala Ah, se ele foi aprovado, eu também sou. Isto é uma máxima muito verdadeira. Se ele foi aprovado, eu também sou. Sabe por quê? Porque ele não é de Marte, ele não é de Vênus, ele não veio de Júpiter, ele não veio de Saturno, ele não tem nada de mais além de tudo aquilo que você já tem, ok? Então, as pessoas que são aprovadas em concursos públicos, elas são pessoas comuns. Agora, vamos ver o que elas fizeram para ser aprovadas, tá? Há uma pesquisa chamada SSS, que é a Ciência dos Estudantes de Sucesso em Inglês. É uma pesquisa australiana. E nessa pesquisa, eles estudaram pessoas que tiveram uma nota muito alta, muito alta, no exame do ensino médio lá australiano. E os cientistas que realizaram essa pesquisa perceberam que a melhor forma de ajudar outros jovens a conquistar o mesmo sucesso era pesquisando como os outros jovens de sucesso alcançaram o seu êxito, alcançaram a sua aprovação. Então, aqui a gente está muito de olho exatamente naquilo que tem resultado. Nós estamos de olho naquelas pessoas que alcançaram o resultado. Nós estamos olhando para como elas fizeram, como elas se prepararam, mas também estamos olhando para tudo aquilo que a ciência da aprendizagem, que as neurociências, que as ciências cognitivas estão nos dizendo, estão nos ensinando sobre a aprendizagem. Muito bem, então vamos para a próxima pista.